Olá amigas, mais um vídeo aqui para o canal. Se inscreve aí, já deixa seu like para não esquecer, tá bom? Fui buscar peças de um real, fui no Top Brechó, mas esse vídeo é só sobre as pecinhas de um real. Olha a euzinha aí com meu vestido rosa. Tava um dia maravilhoso de sol. Primeiro eu vou mostrar uns bórdis para vocês, só para começar como tá calor. Aí eu mostrei um pouco de bórdis para vocês aí, de R$8,00. Um bórdis mais lindo do que o outro. Olha cada bórdis lindo, esse branco para o Réveillon, né, que tá chegando o final do ano aí. Muito lindo, com esse detalhezinho na frente, drapeado aí. Os bórdis são R$8,00. Tem alguns que são mais caros, mas a maioria é R$8,00. Todos em perfeito estado. Tô mostrando o primeiro, antes de mostrar as peças de um real, para vocês poderem sentir o gostinho do verão aí. Para quem gosta de bórdis, aí mais para frente tem as peças de um real. Tá chegando o verão aí. E tem uns bórdis que dá para você usar como maiô. Olha esse que lindo, preto e branco. Esse aí também é maravilhoso. Ele tem um decote reto, que tá usando bastante agora. Os bórdis que não tem aquele fecho embaixo, ele dá para usar como maiô. Tem os básicos aí, os infantos, os juvenis também, com umas estampas mais infantis. E tem os florais também. Para todos os gostos. Eu sempre compro bórdis aí, porque tem um bórdis mais bonito do que outro. Bórdis de oncinha, rosa. Esse bordô também tá bem lindo. Esse bordô é maravilhoso. Tem com bojo, tem uns que não tem bojo. Olha esse que gracinha, de manguinha comprida. Eu amo o bórdis, eu adoro o bórdis. Uma blusinha no meio aí, de oito reais também. Olha que gracinha essa. Aí tá os tops de renda, né? Os topzinhos, os corset. Olha que gracinha esse branco para o Réveillon. Aí é os crópedes. Um mais lindo que o outro. Moderninho, tá vendo? São todos atuais, modelos atuais. Um mais lindo do que o outro. Olha que fofura, que graça, gente. Aí dos personagens. Tem com zíper. Esse azulzinho é uma gracinha. Olha que fofinho. Com esse detalhezinho na alça dele. Calma que já tá chegando as peças de um real, tá bom? Esse vermelhinho eu comprei pra mim, porque eu achei ele lindo. Ele não é muito curto. Olha pra quem gosta do Mickey aí. Olha que gracinha. Olha essa blusinha de linha do Mickey. Que gracinha. Agora vamos pro... Pro saco de um real, que vocês tantos estão esperando. Será que tem coisa boa aí? Tem sim. Olha lá o que que tem. Um real essa bolsa. Olha que bolsa maravilhosa. Eu não comprei pra mim, porque eu tenho muita bolsa já. Então... Se não, fica acúmulo de coisas, né? Então, pra não acumular muito. Eu já tô com acúmulo de coisas. Eu já tenho que... Desapegar também. Aí começando a revirar o saco aí, pra ver o que que tem. Demora um pouquinho, porque tem muita coisa. É muito grande o saco. Aí pra frente eu vou mostrar umas peças separadas. Vai assistindo aí, deixando seu like. Pra não esquecer no final, porque a gente assiste o vídeo e esquece de deixar o like, né? Então já vai deixando o like, pra não esquecer depois. Bastante bermudinhas aí. Essas peças são todas um real, tá bom? Todas. Olha essa bermuda jeans. Em perfeito estado. Masculina. Olha que graça. Acredita uma bermuda dessa por um real. Sainha infantil. A Natália, ela sempre coloca umas peças boas no meio do saco. Tem as peças que são mais assim, pra usar em casa, né? E só que a maioria das peças aí são boas. Olha só essa calça. Olha esse recorte do lado. Esse desenho. Essa calça tá inteirinha. Ela é bem escurinha. Um azul bem escuro. Um real essa calça. Então quem quiser adquirir peças de um real em bom estado, é no top brechó. Olha esse vestido tamanho extra. Extra GG. Tamanhos grandes aí, plus size. Ela é bem grande. Bem... Um tecido bem molinho. E tá inteiro. Não tem mancha. Não tem rasgo. Tá inteiro o vestidinho aí. Plus size. Five blue. Shortinho. Masculino. Pra usar em casa. O brechó é bom porque você pode comprar umas pecinhas pra usar em casa. E também as peças pra sair. Olha só essa blusinha por um real. Tava inteirinha também. Tem muita coisa boa por um real também. Pra quem revende aí, pode tá comprando pra revender. Você coloca um pouquinho de lucro aí. Porque essas peças tem umas aí que dá pra vender, revender. Donas de brechó aí que tiver procurando pecinhas de um real. Shortinho da John John. Shortinho de marca aí, John John. Uma cor bem atual, né? Um caramelo. Tô usando bastante essa cor. Um real esse shortinho aí. Bermudinha no caso, né? Olha o body que eu achei. Eu ia mostrar com detalhes e acabei esquecendo. Ele tem um nozinho na frente. Esqueci de mostrar ele com mais detalhes. Mais um real esse body. Shortinho de algodão. Um tecido bom. Olha aí, regatinha da Coca-Cola. Bastante pecinhas legais aí. Que dá pra usar bastante tempo ainda. Shortinho, infantil, aí, infanto, juvenil. Achei uma Melissa. Tamanho 36. Tá inteirinha também. Só que eu não achei o par. Porque eu não procurei. Mas tá aí no meio. Topzinho floral também. Uma gracinha esse topzinho aí. Olha que cor linda que é essa blusinha. Bermuda masculina em excelente estado. De sarja. Olha essa bermuda. Essa cor. Super atual. Com botãozinho Mother Pérola. Ela tem um ajuste ali, mas é só desmanchar. Imagina uma bermuda dessa por um real. Shortinho da Poo. Tamanho 38. Bermudinha branca pro Réveillon aí. Em perfeito estado. Essa tá inteirinha. Não tem um defeito. Bem branquinha. Da Bivic. Bordadinho de coração no bolso atrás. Ela tá bem inteira essa daí. Se eu não me engano, era tamanho 38. Ou 36. Esse saco é imenso. Ele é bem grande, tá bom? Tem muita coisa mesmo. Camisa de algodão. Mais um shortinho caramelo aí. Que tá usando bastante essa cor. Bermudinha de sarja também. Hering. Olha só que gracinha. Masculina em perfeito estado também. As peças que eu não mostrei é porque tinha algum defeitinho. Mas lá que eu tô mostrando é porque tá inteira. Tá com aparência bem boa pra usar ainda. Regatinhas aí. Aquela cor goiaba de algodão. Essa daí também de algodão. camiseta masculina por R$1,00 também. Olha esse vestido que eu achei aí. De lese. Todo de lese. Todo de lese com zíper na frente. Olha que vestido maravilhoso. Talvez tenha algum defeitinho, mas só olhando mesmo pra ver. Mas nada que... Se tiver algum rasguinho é só costurar, né? Olha essa blusinha também inteira também. Uma malha boa. Tem uma aberturinha no ombro. Uma graça também. Outra bermudinha branca infantil. De sarja branquinha. Calça bege. Com cordinha pra amarrar. Bermudinha feminina. Essa cor é maravilhosa. Olha que cor linda. Calcinha aí pra festa junina. Pra menina. Blusinha de renda. Olha que gracinha essa blusinha de renda. Toda rendada. Tem uma golinha, uma manguinha bem fofinha. Olha que gracinha por R$1,00. Vestido social num tom de cinza. Um cinza meio esverdeado. Tecido encorpado com zíper. O vestidinho tomara que caia verde. Olha que lindo. Um tecido acetinado com esse detalhezinho. Se você não gosta do detalhe, é só você descosturar. Você pega um gilete, você tira, descostura e ele fica básico. As roupas dá pra customizar também, tá bom? Você compra assim, aí você customiza. Pode bordar, pode apertar, pode tirar algum detalhe que você não gosta. Tem roupas mais antigas, né? Que tem algum detalhe que a gente não gosta. É só você tirar. Essa camisa aí da Viva, né? Pernambucanas. Inteirinha, em perfeito estado. No saco de R$1,00. Pra você ver. Olha que blusa linda. Ela tava inteirinha. Olha a cor dela. Esse topzinho, ele é de uma marca conhecida. Só que acho que não dá pra ver. E eu não lembro. Tem bastante calça social preta no saco também por R$1,00. Bem pretinha. Essa é bem preta. É bem escurinha. Bem linda. Em perfeito estado. Se a gente estiver procurando calça social aí, tem bastante lá. Olha um cardiganzinho de linha. Só pra você cobrir as costas aí quando vai sair. Quando não tá muito frio, né? Só pra fazer um charme. R$1,00 esse casaqueto aí. Mais uma calça. Mostrei a marca aí, mas não lembro também. Uma calça muito boa. Preta. Com esse detalhe na perna de setinho. Olha que linda essa calça. Um blazer barredes. Não é porque as roupas tá aí, pessoal. Porque a roupa tá ruim. Não é. É porque às vezes a pessoa não usa mais. Já usou um bom tempo, né? E não quer mais. Mudou de estilo. Comprou outras roupas. Aí ela doa pro brechó, pros bazares, né? As pessoas pensam por que a roupa tá no bazares. É porque não presta mais. Ou porque tá fora de moda. Não. É porque as pessoas já usaram bastante e já trocou o look, né? Vestidinho aí, rosinha, rosê. Com esse detalhezinho. Uma gracinha esse vestidinho de elástico nas costas. Tá bem atual essa cor. Tá usando muito agora. Pode tirar o laço se você não gosta do laço. Olha essa blusa perfeita de viscose. Bem branquinha com esse guipir na manga. Olha que gracinha, gente. Um real essa blusinha. Um botãozinho dourado. Não é porque a roupa tá no brechó. Ah, é roupa velha que não serve mais, não. É porque as pessoas mudam os gostos, né? E também doam por doar mesmo. Olha essa blusinha que tá em perfeito estado também. Se você não usa mais as suas roupas também. Doe, né? Que as pessoas reaproveitam. Tá muito em alta agora a moda sustentável. Olha as blusinhas. De malha, de algodão aí. Tá inteira também. Blusinha de paetê pro réveillon aí, pro Natal. Olha que gracinha. Toda de paetê. Muitas vezes não precisa nem comprar roupa pro Natal, né? Porque a gente só... Muitas pessoas ficam só em casa, nem saem, né? Então... Olha só essa onça aqui. Perfeita. Parece uma foto. De tão real que é a imagem da onça. Do tigre, né? Tigre. Tigre ou onça. Shortinho aí. Muitas vezes a gente compra roupa e nem usa, né? Pro Natal. O réveillon acaba guardando. Fica aquela peça lá guardada. Então, se é pra usar um dia só... Esse vestidinho também dá pra usar no Natal. Todo de renda. Uma cor nude. Porque no Natal usa muito branco, vermelho e... E nude, né? Ou dourado. As pessoas costumam usar bastante essa cor no Natal e no Ano Novo. Faz tempo que eu não compro mais roupas pro Natal e pro Ano Novo. Eu não compro mais, porque... Ah, é. Em um minuto, né? Você compra roupa, gasta, fica devendo pro ano todo. Faz aquele crediário cumprido, fica devendo. E usa duas horas, três horas só a peça, né? Então... Pra mim, no meu caso, eu acho que não compensa mais. Vestidinho nude aí, de renda. De algodão, a parte baixa de algodão. Em cima de renda. Com forro. Olha que renda bonita. Eu tô super satisfeita com as minhas peças de brechó. Sainha amarelinha. Uma gracinha também pro Réveillon. Pra chamar dinheiro aí. Atrair dinheiro. Sainha de veludo com TV. Uma gracinha bem pretinha. Shortinho jeans com aplicações aí. Olha esse short. O estado desse short. Que gracinha. Não é porque tá aí. Porque não presta mais. É que a pessoa já enjoou, né? Já usou bastante. Aí ela doa. Entendeu? Então vamos parar com esse preconceito aí de roupa de brechó. Burrice é você ficar devendo, né? Devendo o ano todo. Sendo que você pode adquirir uma pecinha que você vai usar duas horas aí, três horas. Por um real, cinco reais, oito reais, dez reais. Depende da roupa que você quer. Se você quer uma melhorzinha, você paga dez, oito. E aí? Eu vou fazer uma calça preta. Na Just Be aí, uma calça preta. Just Be. Essa calça é perfeita. Ela é cintura alta. Pra quem é mais magrinha, ela fica uma mão jeans. Ela tem streche, mas pra quem é magrinha, ela fica mundins. E o vídeo vai terminando por aqui, meninas. Com a sainha rosê de linho. Se inscreve no canal, deixe seu like, tá bom? Compartilhe o vídeo com as suas amigas. Obrigada até aqui pra quem assistiu até o final. Fiquem com Deus, meninas. Até o próximo vídeo. É sobre isso. Fiquem com Deus, meninas.